Olá pessoal, muito feliz de estar aqui com você mais uma vez em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde. Eu sou o Daniel Cesar, seu consultor especialista em planos de saúde. E hoje nós estamos aqui para falar tudo sobre os planos da Amil Empresarial para você do Rio Grande do Norte. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. E envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos Amil Saúde. Amil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Amil S380, a Amil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a Amil S580 e a Amil S750, apenas nas acomodações, apartamento. Rede credenciada Amil, no Rio Grande do Norte. Bom, aqui eu destaco grandes nomes de hospitais, como por exemplo, o Hospital Anjo Vascular, o Hospital Rio Grande, Natal, Hospicenter. O Promater Hospital Geral, Pronto Plim e Maternidade Dr. Paulo Gurgel. E destaque para os laboratórios de análises clínicas Emolab, Medlab, entre muitos outros. Ficando com qualquer dúvida, você já sabe. É só buscar Comparo e Plano de Saúde, mais o tema da sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui mesmo no nosso canal. Coberturas e Carências Amil Saúde. A Amil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão ou uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores da Amil Saúde para você do Rio Grande do Norte. Olha os precinhos. A partir de R$ 236,00, na categoria R$ 1.000,380, para uma faixa etária de 0 a 18 anos. Tabela com participação para três vidas compulsória. Na tabela livre adesão, está a partir de R$ 259,66, nas mesmas condições anteriores. Quer receber uma cotação personalizada? Entre em contato agora com o nosso time. Agora vamos aos benefícios da Amil Saúde. Tem telemedicina Amil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço Amil Saúde. Amil Resgate. Assistência a viagem nacional. Reembolso para consultas médicas. E muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados. E a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista. Fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor o perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos. Com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu o nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixe aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.